Música Rapaziada, mensagem rápida pra começo de vídeo pra vocês A Trai Vendas, esse sábado agora, dia 22 do 7, vai fazer 6 anos, rapaziada E pra comemorar esses 6 anos, a gente faz um convite pra você comparecer na loja, tá? O que vai rolar? Vai rolar coquetel, vai rolar novidades E ainda vai rolar um sorteio de uma G36 ao vivo lá, rapaziada, beleza? Então comparece no sábado, dia 22, esse sábado que vai entrar agora, beleza? Já comparece lá pra fazer uma brincadeira com a gente Vai tá o Luiz Raider, vai tá a galera toda da Trai Vendas lá Armas à vontade lá pra fazer a venda pra vocês, equipamentos e tudo mais Esse sorteio que vai arrebentar a boca do balão, vai ter comes e bebes lá um pouquinho pro pessoal Aproveita o sábado pra tirar com a família, vai visitar lá, cara O endereço tá aqui embaixo, fica em São Caetano do Sul Tá? Comparece lá das 9 às 16 horas, tá? Aniversário de 6 anos da Trai E a gente vai começar com esse review dessa linda M43 da APS, beleza? Então fica até o final do vídeo que tem muita coisa pra você aprender sobre essa Egg aí E também da arma real dela, beleza? Tamo junto, moleque! Aguardo você lá Fui, véi! Tchau! 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 Tchau!